Um testemunho de amor a Deus e a esposa, a boa notícia especial para o JCTV 1ª edição com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Uma boa notícia. Deus é bom. A maneira como faz para revelar sua divina bondade e misericórdia é por meio de testemunhas humanas. O senhor capacitou Márcia Guaritá Sandoval Monteiro de Barros com dons e talentos. Ao longo da vida fez do amor seu estilo, da doçura seu estímulo, do carinho sua motivação. Como esposa foi notável, como mãe admirável, amiga leal, psicóloga ética. Se cuidou do próximo, se acolheu com fraternidade, se alegrou com generosidade. Foi no sofrimento intenso, na enfermidade dolorida, que ousou rezar e entregar. Ver Nossa Senhora presente. Sair de joelhos em Fátima. Deixar tudo sempre nas mãos maternais de Maria. Márcia vive eternamente no meu coração, porque retrata para sempre que Deus é bom. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Você vai rezar pela Márcia? Vou. Manda um beijo para ela. Um beijo. Música Legenda Adriana Zanotto